Oi, meu nome é Felipe Drummond e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de vídeo. A gente está caminhando para o final do módulo de Adobe Premiere, mas a gente ainda tem algumas coisinhas para ver por aqui. Na última aula a gente animou os elementos que compuseram o nosso vídeo, os inserts ou inserções que eu tanto falei aqui durante o curso. E hoje a gente vai dar uma passada pela aba de efeitos do Premiere, onde a gente tem alguns efeitos prontos que o programa disponibiliza para a gente, para a gente poder adicionar tanto no vídeo quanto no áudio. Isso inclui também algumas transições, tanto de vídeo quanto de áudio. Você pode utilizar esses efeitos para fazer alguma coisa que a gente não fez por aqui, né? Vai da sua criatividade, da sua vontade. Eu acho interessante mostrar que o Premiere tem algumas outras funções, alguns outros efeitos prontos que podem ser aplicados nos vídeos, para vocês não se sentirem limitados ao que eu mostrei por aqui. Eu não costumo utilizar muitos deles, né? Depende muito da ocasião, porém não é irrelevante, né? A gente não pode deixar eles de lado, então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. E vale lembrar que antes da gente terminar o módulo de Adobe Premiere, a gente vai ter uma mega revisão, beleza? Se você está acompanhando o curso desde o começo, você não vai precisar voltar lá no primeiro vídeo para rever alguma coisa que você esqueceu. A gente vai passar pelos principais tópicos. E também vamos ter uma aulinha extra aí, na verdade não é uma aula, enfim, vai ser uma surpresinha, vai ter uma coisa extra para vocês antes da gente mudar de módulo. Sem mais enrolação, vamos para o computador. Então vamos lá, essa aula aqui na verdade é mais uma demonstração, né? Não é... não ensinar nada de fato, é só para mostrar para vocês que o Premiere disponibiliza para a gente alguns efeitos já prontos, né? Como eu disse lá na aula, sobre as janelas, lá no comecinho do curso. Dificilmente eu utilizo muitos deles, eu utilizo muito as transições, igual a gente viu aqui no áudio, por exemplo. Isso aqui é um efeito, né? É uma transição, na verdade, para poder suavizar os cortes no áudio. Acabo utilizando muito também essa transição aqui, ó, que o vídeo dá essa mesclada, sabe? Essa transição de solução, né? Que chama, que ele dá... fica até um efeito legal, mas nem sempre eu utilizo, mas é uma que eu gosto muito. Tem uma outra também que eu costumo usar, que é essa mesma, de solução cruzada, só que no final do vídeo, tá? E ficando escuro, e o vídeo vai sumindo aos poucos. Da mesma forma que no áudio, ele vai diminuindo aos poucos. Vou até deixar ali, que eu acho que fica legal. Mas, eu quero mostrar para vocês alguns outros efeitos que o Premiere disponibiliza para a gente. Alguns aqui que eu já utilizei, eu vou mostrar só para ver como é que funciona. Caso vocês tenham a criatividade, ou caso vocês tenham tido alguma outra ideia que eu não tive aqui e queiram aplicar. Lembrando, eu não vou usar, não vou deixar no vídeo final. É só para mostrar para vocês que o Premiere disponibiliza, caso você não saiba fazer ainda alguma coisa manualmente, ele já quebra um galho. Porém, entretanto, todavia, portanto, não são a coisa mais bonita do mundo, tá? Mas alguns ficam até engraçados. Então, a gente pode vir aqui na aba de efeitos, que no meu caso está aqui no cantinho, não sei onde você colocou a sua, né? E a gente tem aqui, ó, efeitos de áudio, por exemplo, que você encontra quase todos aqui, igualzinho no Adobe Audition. Inclusive, os que a gente vai usar no Audition, eles têm aqui, se eu não me engano, só que como o Audition é especializado em áudio, por lá é mais fácil de mexer, né? Então, aqui a gente tem vários efeitos de áudio, mas a gente não vai mexer neles porque eu não entendo o suficiente de áudio para a gente poder brincar com isso aqui. Ah, não, mentira! Tem um que eu utilizo muito, que é esse aqui, ó, compactador de multibanda. Eu utilizo muito ele, geralmente, quando eu coloco algum trechinho preto e branco. Aí eu adiciono aqui o computador de multibanda. Compactador, né? Computador não. A gente vem aqui no controle de efeitos, tá? Editar. Aí aqui, na pré-definição, eu coloco o walkie-talkie, que aí dá esse efeito de áudio aqui de... E é isso aí, eu acho. De rádio, sabe? De... E é isso aí, eu acho. De walkie-talkie mesmo, de radinho, aquele de comunicação, ou rádio mesmo. Antigo, né? Que tinha o áudio não muito bom. Então, esse é um que eu uso bastante. A gente também tem as transições de áudio, que tem aqui, atenuação exponencial, ganho constante, potência constante, que é esse que a gente utilizou aqui, inclusive. Já falei, né? A gente tem efeitos de vídeo, aí sim a gente tem coisa pra caralho, é muito efeito que tem. De distorção, de... Sabe? Eu não sei nem explicar, cara. De desfoque e tal. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o correção de cor que a gente usou, né? O cor de Lumetri tá aqui dentro. É um efeito que a gente utilizou. A gente tem aqui, por exemplo, ruído e granulação. A gente pode colocar aqui, vamos ver, ruído e rabiscos. A gente coloca aqui. Todos os efeitos que a gente adiciona, a gente vem aqui em controle de efeitos pra editá-los. Lógico, né? A gente pode mexer aqui, vamos ver. Nunca usei isso aqui. Olha só. Que porra é essa, né? Dependendo, de novo, dependendo da sua ideia, pode ser que isso aqui seja interessante. Eu não faço ideia do que seja, mas vamos supor que você tem que censurar a cara de alguém, pode ser que isso aqui funcione, né? A gente tem também alguns efeitos, por exemplo, de distorção, né? Os de distorção são bem interessantes, às vezes, pra gerar algum efeito cômico, alguma coisa do tipo. A gente tem, por exemplo, aqui, vamos pegar um. Vamos ver, vamos ver. Redemoinho. Redemoinho é interessante. Esse aqui eu já usei. A gente pode selecionar aqui o ângulo, né? Onde a gente vai editar, aplicar o efeito. Vou colocar aqui no meu nariz, que é mais ou menos o meio do rosto, né? E aí a gente vem cá e... Olha só, tem que diminuir o raio, né? Pra não distorcer tanto. Eu quero que distorcesse a minha cara ali. Olha que coisa linda. E, de novo, como a gente disse lá na... Olha que coisa bonita que fica. Ah, cara, demais. Sensacional. Sensacional. E como eu disse lá no vídeo de animação, dos keyframes, né? Tudo que tem o reloginho, a gente pode animar. Ou seja, a gente pode começar esse clipe aqui com distorção nenhuma e lá no final vai gerando essa distorção, né? Bem interessante. Fiquei muito bonito. Acho que eu vou aplicar isso nas minhas fotos daqui pra frente. E tem outros vários, cara. Tem, vamos ver aqui, distorção de lente, por exemplo, né? Que a gente pode criar esse efeito aqui. Caralho, é bem interessante. Eu nunca tinha usado. Imita um pouco... Nossa, isso é muito bem feito, na real, né? Isso imita um pouco o que uma lente fisheye, né? Uma olho de peixe, por exemplo, grava. Ela distorce bem os cantos, né? Porque ela é uma grande-angular e tal. A câmera, a lente da GoPro, pra quem não conhece. Olha que legal. Pode mexer bem nisso aqui. Tá distorcendo tudo. Fica bonito, né? Você fica no final com uma cara maravilhosa. Olha só que coisa interessante. Então, esses aqui são os efeitos de distorção. Olha só, mais algum que a gente... Só pra gente ter uma noção. A gente tem aqui os efeitos de perspectiva, por exemplo. Tem aqui um 3D, por exemplo, básico. Que a gente pode rotacionar o nosso vídeo, assim, ó. Em outro sentido, né? No caso aqui, na horizontal. Aí fica parecendo que o vídeo tá... Aí, né? A gente pode mexer depois na inclinação, distância até a imagem. Olha só. Aí a gente pode fazer aquele negócio de... Deixa eu zerar isso aqui. Colocar... Vem aqui, né? Na posição. E colocar dois vídeos, assim, ó. Aparelhos. E como se estivessem em um ambiente 3D. Isso é bem interessante, cara. Isso é bem legal. Dá pra gente brincar bastante. De novo, se você tiver uma boa ideia, dá pra fazer uma boa utilização disso aqui. Muitos efeitos prontos não são muito bonitos. Porém, como eu disse, basta você ter uma boa ideia e bastante paciência, né? E a gente também tem as transições de vídeo. Não temos só essas de soluções, igual eu apliquei aqui, por exemplo. E mostrei pra vocês que as imagens se mesclam e tem essa transição, muitas vezes, bem bonita, né? Muitas vezes, nem sempre. A gente tem outros também. Como, por exemplo, o de zoom. Pra adicionar esses efeitos, tá? Todos eles é só arrastar pro vídeo ou pro áudio que você quer. Esses de transição, você tem que adicionar aqui, ó. Bem no corte, tá? Se você adicionar só no clipe, não adianta. Bem no corte que você quer. Ou, né? No cantinho. Mas a gente quer entre dois clipes. E olha só. Dá um zoom e o outro vídeo desce. E clicando aqui em cima dessa área amarela, a gente pode ainda ter um controle como aumentar a duração desse efeito, né? A gente pode também centralizar no corte, colocar no início do corte, colocar no final, né? Encerrar no corte. E também pode definir aqui onde vai dar o zoom, né? Se vai ser no centro mesmo, se vai ser em algum outro canto. Pode até botar pra mostrar imagens reais aqui, ó. Olha só. A gente seleciona, né? Onde que vai dar o zoom, ó. Vai dar um zoom lá no meu relógio. Vamos pôr aqui no relógio. Vai dar um zoom lá no Darth Vader. Ou perto, pelo menos, né? Fechou? Isso é muito legal. Dá pra gente brincar bastante, explorar bastante. Tem muita coisa aqui que a gente faz na mão de alguma outra forma. Ou utiliza o After Effects, que é próprio pra pós-produção, próprio pra criação de efeitos. E muitas vezes até efeitos especiais e tal. Mas isso aí é tema lá pra frente, porque eu tenho que aprender After Effects também. O que eu sei lá também é básico. Enfim, só queria mostrar aqui alguns efeitos que o Premiere disponibiliza pra gente. E como a gente pode brincar e criar bastante coisa em cima dele, desde que a gente tenha uma boa ideia. Ó, reforçando o que eu disse. Se você tiver uma boa ideia, né? For criativo e tiver paciência. Esses efeitos vão ficar legais sim. Tudo depende da proposta do seu vídeo, da sua ideia, né? Então, ó, se você tiver feito alguma coisa aí, utilizando esses efeitos, né, principalmente os que eu não usei e não mostrei aqui, me marca lá no Instagram que eu quero ver o que vocês estão fazendo. Na nossa próxima aula, a gente vai fechar um ciclo aqui dentro do Premiere. A gente vai revisar e exportar o nosso vídeo, tentando extrair a maior qualidade possível dele. A gente vai pegar tudo isso que a gente fez e deixar no jeito pra gente subir pra qualquer rede social. Seja Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, enfim, onde você quiser postar, você vai conseguir. Então, pra não perder, você tem que se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like pro YouTube, realmente entender que você quer receber os meus vídeos e, é claro, me seguir lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo. E eu não posso deixar de falar também do material complementar, né, que vai auxiliar nos seus estudos. É só acessar o primeiro link aqui da descrição e baixar. Bom, mas no mais é isso. A gente se vê sexta-feira na nossa próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho